I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be ok, I move on each and every day Alô malta, bem vindos a mais um vlog mas aqui no canal, pois é, vocês já estão a ver que eu estou assim com uma voz toda fanhosa Eu lancei agora o vídeo de jantar de Natal com as amigas, com a Vera e com a minha Marlene Já devia ter lançado a semana passada, não é, antes do Natal, era suposto ser há uma semana atrás, hoje é quinta-feira, dia 28 de janeiro Estamos quase quase no final do ano, então era para ter lançado, só que pronto, não é, com a correria do Natal, foi impossível de eu conseguir editar a tempo Então pronto, editei esta semana, mas entretanto ontem fui para urgência com o Ricardo, porque ele está com uma carga de gripe enorme Enfim, e eu comecei a ficar ontem à noite, comecei a ficar assim, e passei super mal à noite, ele também passou super mal à noite, pronto, enfim Estava a ter a porta à gripe, outra vez eu já tenho aqui mais um pontinho branco, um ponto enorme branco nesta amiga lá do lado direito Ou seja, vem por aí outro amigo da elite, não é, eu passei super mal à noite, porque estava cheia de enxaqueca, estava mesmo com a cabeça a explodir, estava demais A luz que vocês veem aqui é do aquecedor, ai desculpem malta Pronto O que é que eu ia dizer? Então, deixei-me só desligar um pouquinho aqui, ou pôr menos intensidade no aquecedor Quando cheguei aqui à loja estava um frio, uma umidade aqui dentro, sério Então eu liguei, eu cheguei à bocada, ainda vou abrir a porta O que é que eu estava a dizer? Pronto Isto ainda é só a primeira fase, não é? Eu já sei que, provavelmente amanhã vou estar bem pior Mas pronto, olhem, é a vida Temos de trabalhar Sábado 30, não venho Estava a ver se amanhã não ficava pior, que era para vir para cá, não é? Para a loja Mas pronto, vamos ver O Ricardo também devia ficar em casa, não é? Mas também tem os compromissos dele, portanto, vamos ver Se entretanto ficarmos pior, amanhã também não abro e pronto, e acabou Porque mais ou menos perder, amor, algum dinheirito que possa entrar Também está a chover e olhem, pronto As pessoas também acabam de ficar mais por casa, está tudo de férias, enfim Bem, vocês não estão para o móvel, não é? Espero que vocês tenham gostado do último vídeo O Feliz Natal foi atrasado, mas com boa intenção Obrigada a todas as pessoas que me mandaram mensagem Comentaram aqui alguns vídeos Mas já o Feliz Natal, obrigada Eu ainda não consegui pôr sequer o coraçãozinho Uma pessoa tenta estar um bocadinho fora das redes Um bocadinho fora do telefone, não é? Eu ontem, nós chegámos a casa, já tarde, não é? Jantámos alguma coisa e depois Banho e cama Mas como ainda era cedo, ainda não tínhamos assim sono Deixámos estar um bocadinho com os telefones e tal Aquelas coisas, não é? A ver um bocadinho as redes e assim Mas, enfim, olhem Depois comecei a morder a cabeça E eu já estava com dor de cabeça E depois ainda fiquei pior, olhem Enfim, por isso que às vezes eu Quando estou assim, afasto-me um bocadinho do telefone Para ver se não me fico pior, não é? Ai, meu Deus, a sério Eu estou com uma carga Eu ainda não estou com uma carga Mas estou a ficar com a carga Bem Eu venho só a desejar-vos um feliz ano novo Venho só, não Quero gravar logo para vocês Mas Fica já dado aqui, em vez de fazer no final Quero-vos desejar um ano novo Muito feliz Muito próspero Muito Cheio de coisas boas É o que nós queremos, não é? Com muita saúde Com aluninha no bolso E E trabalho E felicidade Não é? É isso que nós mais queremos E se Deus quiser, há de vir Queria-vos só a desejar um feliz, feliz, feliz 2024 E eu sei que vocês também me desejam o mesmo E pronto É só para deixar aqui o meu Ai, já estou há 5 minutos a falar Desmo-lhe É só para deixar aqui o meu desejo para vocês, está bem? Eu tenho algumas coisas para vos mostrar Tenho umas prenditas que recebi Queria-vos mostrar E umas coisas da Shane Que foram Que foram vindo Assim, aos bocadinhos Tenho aproveitado Para fazer os jogos todos os dias Chequem todos os dias Pelo menos quando me lembro, não é? Às vezes há um dia ou outro Que não me lembro Mas tenho Tenho dado frutos Fazer isso sempre Porque Tenho juntado vários pontos E compensa bastante E agora que está Hoje está Hoje, pelo menos Ontem à noite estava A entrega grátis em todo o site Então compensa Porque só se paga mesmo Um bocadinho de dinheiro E aproveita-se os pontos Vou espirrar novamente Meu Deus Que carga Bem malta Vou Vou desligar por aqui então Tenho algumas coisas então Para vos mostrar Como eu estava a dizer Se vocês mandam-me coisas da Xena Aproveitem-me para fazer o check-in E os joguinhos Porque realmente Ganha-se alguns pontos Só no meu telefone Tenho 11 euros Em pontos Portanto, estão a ver, não é? Há que aproveitar Eu aproveito Que tenho este telefone também E também faço o mesmo, não é? Tenho para aí 8 euros Neste telefone Portanto, olhem Aproveitem Porque assim as coisas Ficam mais baratas É uma dica que eu vos dou Que a Lena também me deu A Lena do canal Home Love Sweets Eu vou deixar aqui o link dela A Leninha deixou-me Deu-me essa dica E realmente eu tenho feito E tenho dado frutos Bem malta Eu vou-me calar Porque já estou aqui Há imenso tempo E Vemos daqui a bocadinho Alô maltinha Voltei Saudável que nem um perro Graças a Deus Pelo menos Que nós saibamos Está aqui uma dona iris A preparar-se para sair Não é? Estava aqui a fazer De background Como é que vocês estão? Feliz ano novo Finalmente Recomecei a gravar Hoje É dia 18 Hoje é dia 18 De janeiro Estou assim meia Perdida Hoje é dia 18 de janeiro Finalmente estou a gravar Para vocês Tive que fazer aqui Uma pausa Não quer dizer Que depois Vai ter que fazer mais pausas Mas para já Tive que fazer esta pausa Porque olha Entretanto Eu acho que não vos gravei Mais nada Desde que foi O jantar O jantar De Natal Com os amigos E fiz a receita Do bacalhau E tal Depois eu acabei Preparar por aí Porque Entretanto Fiz as prendas Todas de Natal Não é? Eu sei que já falei Como vocês Já fiz a introdução A este vídeo Já falei como vocês Estavam podre de doente Isto foi ainda No final do ano Eu estive a fazer As prendas todas Na tala mão Então pronto Acabei por não conseguir Gravar Enquanto Não terminasse Foi mesmo tudo Assim muito à justa Nem vos mostrei Acho que nem vos mostrei Os presentes Nem nada assim Embolhados Mas pronto Este ano Foi sim tudo mais A correr Depois gravei então O primeiro clipe De introdução A este vídeo A este vlog Que pronto Já foi uma introdução Vocês viram Claramente Eu estava doente Nesse dia Eu estava de todo Desculpem o barulho Da rua Tenho tudo fechado Mas mesmo assim Aqui ouve-se muito Já estava podre de doente Nesse dia A final do dia Tive que ir para a urgência Que eu estava Mesmo de todo Tive que acabar Por fechar a loja Na sexta e na sábado de manhã Portanto estão a ver Eu estava mesmo Mesmo de todo Eu continuo a achar Que isto não tem Qualidade direito Acho que sim Pronto E depois a partir daí Nunca mais gravei Pronto A esta gripe Demorou muito tempo A passar Até a semana passada Início desta semana Ainda estava com uma tosse Muito violenta Finalmente agora Está a começar a passar Está a começar A tornar-se uma coisa Mais leve Mais alergia Que é o costume Aquela tosse mais alérgica Que eu costumo ter Portanto Agora estou Bem Acho eu Graças a Deus Estou bem melhor Pelo menos bem melhor Estou E então estou aqui Para gravar Com vocês Finalmente E então o que eu tenho Para gravar Eu tenho para gravar Aqui muita coisa Muita coisa atrasada Presentes de Natal Eu tenho aqui duas peças Que eu tenho quase certeza Que ainda não vos tinha mostrado Ainda não vos mostrei Aliás Que comprei Comprei na régua Deixa eu puxar Um bocadinho mais para trás Que comprei na régua Na altura Que fui Que fomos a armamar Fomos ali para a zona do touro E eu tenho quase a certeza Que não vos mostrei Estas peças Mas vou vos mostrar agora Porquê? Porque entretanto Quero tirar tudo de Natal Hoje é dia 18 E ainda tenho tudo aqui As coisas que tinham posto de Natal Deixei ficar Ainda nem sequer tive tempo para isso E tem sido Umas semanas Difíceis De chegar tarde Levantar cedo Os dias todos fora Na loja E assim Pronto É complicado Tem sido muito complicado Para mim Gravar E então Tenho aqui as coisas Todas atrasadas E tenho que tirar tudo fora Quero embalar Quero tratar tudo E outras coisas Que pronto Para agora Não vale a pena Estar a falar Mas tem acontecido Assim várias coisas Então não tenho mesmo Tido hipótese Portanto desculpem Obrigada Que mandam mensagem Um grande De carinho Obrigada Vocês são Que queridos Dizem logo Que estão com saudades Minhas E com saudades As meninas E pronto Estou aqui para Começar a gravar Então Cheio de conversa Vamos lá As coisinhas Antes disso Eu quero vos deixar A seguir uns clipesinhos Para completar aqui Um bocadinho Este vlog Vou vos deixar Uns clipesinhos Que eu andei a gravar Foi desde este fim de semana Que passou Hoje é quinta-feira Foi no fim de semana Que passou No sábado à noite Tivemos o jantar Tive o jantar Com a Verinha E com a Lena Do canal Home Love Suites Eu vou deixar aqui Os links delas Vocês já sabem Vão logo Os vídeos delas Que elas também Gravaram alguns clipes E eu vou vos deixar Então aqui Alguns clipes Também Do nosso jantar Da nossa troca De prendas E no dia a seguir Foi Foi o Aniversário da minha mãe Até fomos Ao Topwoke Em Braga Gosto muito Gosto muito Desse restaurante Decidi levar Os meus pais Porque nunca tinham lá E pronto Vamos deixar então A seguir Uns clipesinhos Já estávamos aqui Na casa da Vera Para o nosso jantar De reis atrasada Lena Já nem é rei Já passou Já passou um bocado Não é? Mas vamos a ter Vamos a ter Vamos a ter Vamos ver se precisa De deixar mais Gabi Gabi Deixa lá Meninas Olá Meninas Eu vou jogar Ai ele está a jogar Num jogo Vamos comer Sim Vamos comer Oh 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 Elas Oh Elas Oh Elas Aqui A filmar Já chegou Grava sim Eu gravo Até sim Elana Já chegou E pronto Temos aqui Uma mesa Farta Para comer Eu vou ter que ensinar Eu vou ter que ensinar A fazer Este cheesecake Não amiga Não tive tempo Não tive tempo Eu fazia tudo E mais alguma coisa Eu nunca falei Deve estar uma delícia Abre 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 Vamos ver Vamos ver a reação Da Helena Não é bem Espero que gostes O meu pincente Ali Ali Caramba Oh O meu pincente Oh meu Deus Tens muita coisa Ai papi Cara Peraí Ai Tem destes Também Os colomão Ai Peraí Peraí Ai Mata Adoro destes Imagina Ai Que desastre Assim A branquinha Adoro Como tínhamos falado Sabes o que eu achas Perfeito Vou na tua grava Não 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 tomas nada Vou pôr o cheirinho O spray Eu dou pôr o spray Sim E este é tecido E fica E fica bem Eu adoro Adoro mesmo Depois tens que lhe dar o jeito Tá fixe Não já deixou Mesmo o topo Se quiseres arrebitar mais Assim Depois Depois dás o jeito Conforme queres Chocolate Que é assim Calha sempre bem Não é? Fui até de hoje Trouxe parte para nós As três Já para a Páscoa Já fica mistura De Natal Com Páscoa Isto O meu é de Natal Está fixe Mas vai para o ano Vais que este bom Então está Agora gostou dela também Já vi Está de caras Estás a ver Tens para o Natal Para o Outono E para a Páscoa Três épocas aí Topo Gostou este paninho? Ai adorei Mas a pequena Não pode Espera aí E este também Está muito lindo Obrigada Nada Para o Ano Claro Já fica para o Ano Não é só Só coisas bonitas Ai mais guardanapes Nós e os guardanapes Eu adoro As árvores É para a minha coleção Que eu adoro Só coisas lindas Ai obrigada Estás o primeiro Estás o primeiro Oh pai Ainda bem que eu não comprei isto hoje Porquê? Porque eu ia comprar uma coisinha Estas género É para eu pôr uns fósforos Que lindo Adorei É para os fósforos Não é para os fósforos Mas tu deste a ideia para os fósforos Ela mete o coisinho aqui em baixo Ela me trouxe uma vez Não foi? É Isso é uma garrafinha Ou pode ser para o licor Eu é que comprei Há 4 dias anodados agora Eu vou dizer Sabe porquê? Porque eu tenho aí Diz Porque tinha aí a bela E a lanterna E eu pensei Porque tinha o coisinho Os fósforos Faltam para comprar os fósforos Não Os fósforos É de quê? É Não tenho a ver Não Não É base de madeira? Não Não A clave era disso É baunilha Mas não é só baunilha Tinha outra coisa Não sei Mas é baunilha Mas cheira muito bem Tem aqui a fava de baunilha Amei Amei Aquela lanterna Ai ele não estava Não Estava a bela Não estava Olha foi a irmã da bela que viu Foi? Foi Feliz Natal amiguinhos Ai que linda E? Olha isso Eu não sei se vocês usavam ou não Mas eu pensei Pai, basta programar os vídeos no YouTube Não sei o que é Uso até porque eu fiz uma Mas é assim Olha foi a minha amiga De um troço da França Eu achei É isso Tareias uma para cada um de nós Esta vai ser fixe Por usar na mala mesmo Que a minha é muito pesada Por acaso gostei E tem o tamanho bom Adorei Está linda Obrigada Adorei E tudo assim E é diferente Tudo diferente Obrigada Adorei Eu só acho que não tem jeito nenhum Está escondido Está escondido Está escondido Está escondido Estou Agora Agora Não tenho jogos A Marta não tem jogos Diz olá E tu pai E o que foste primeiro Tudo fritos Tudo fritos E a Sarah Eleanor Seu tipo Primeiro Vai provar Vai provar Anda Como já o Como já o frito Maravilhão É bom não é? Tia saudades O que tu quiseres O que tu quiseres Que tal? É bom? É muito bom não é? Só que agora Os crus Vais ter um impacto Diferente Vá Agora vou eu Buscar a minha comida Pronto malta Já viram os clipezinhos Agora vou-vos mostrar Então aqui Estas peças atrasadas Algumas prendas De natal E terminamos por aqui Para o vlog não ficar muito grande E depois no próximo Retomamos aqui As coisinhas todas Boa? Vamos lá Então Trouxe da Dermamar Dermamar não Desculpem Trouxe da régua Desculpem a Baneiros Trouxe da régua Duas peças Muito lindas Que não resisti Isto já foi Já foi em Dezembro? Foi em novembro Não Foi em dezembro Foi no início Do mês de dezembro Foi assim algo de género Exatamente Que manda Que isto Ah está aqui Ok Ok É aqui Meninas Meninas Vocês estão a fazer As neiras Meninas Pronto Foi no início Do mês de dezembro Mas entretanto Depois Não consegui Desmostrar E olha São estas pecinhas Aqui A dona não está A sentar Muito bem Não sei porquê Se calhar Estou num sítio Errado Ah É assim Pronto É assim Uma abóborinha mini Quem me segue Aqui desde O ano passado Sabe que eu tenho Uma abóbora Grande destas E comprei esta Abóborinha mini Com a colherzinha Olhem que gira Serve-me assim De açucareiro E depois tem assim O pratinho Também muito bonito Pronto E é de colocar assim Dá para fazer de açucareiro Dá para vocês servirem Um molho Por exemplo Na mesa Dá para servirem O que vocês quiserem Olha que lindo O que vocês quiserem Neste caso O que eu quiser Mas quem compra Assim este tipo de peças Não é Dá para servir Várias coisas Adorei É muito linda A abóborinha E é assim mesmo Igualzinha à minha À que eu tenho Por isso Olhem Achei uma riqueza Não consegui Não consegui resistir Tive mesmo que trazer Porque até Nem foi esta peça Que me chamou a atenção Nós íamos a uma loja Que até já nem existe E isto é da Coldar Estas peças são da Coldar E é uma loja Que já nem existe Lá na régua Mas que eu gostava Mas que eu gostava muito Assim de produtos regionais Eu tenho a sensação Que já vos falei nisto Se já vos mostrei Peço desculpa Por estar a repetir Mas eu já não me lembro Já não me recordo Se tinha gravado Para vocês ou não Pronto E então íamos a uma Íamos a uma loja Que gostávamos muito Na altura Quando estivemos lá Na régua Passar uns dias Só que já tinha fechado Já E então Ai estou Ficando a meia gaga Que já tinha fechado E então Passámos Ao ir para o carro Nesta lojinha E chamou-me a atenção A abóbora Sobe depois Chamou-me a atenção Foi esta peça Que vou mostrar O pratinho é assim Olhem que lindo Só o prato Já faz Um show Só o pratinho É sempre usado A servir qualquer coisa Ou até só assim De decoração É lindo Lindo E depois tem assim A peça Estão a ver Que é O coisinho do girassol Não é? A cabecinha do girassol E é muito linda Como vocês estão a ver A da Coldar Também tem A colher Também tem aqui A colherzinha E depois Pronto Ela pousa assim Olhem que lindo Eu não resisti Tive mesmo que trazer Porque Pá Isto é lindo 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 Diz Iris Queres vir aqui Dizer olá? Anda cá Dizer olá as meninas Anda lá Au caraças Iris Usaste a unha na dona Sem querer Anda cá Dizer olá Dizer olá Já vês a tua vida Olá meninas Eu sou uma malandeca Dizer olá meninas Espera aí Vá Dizer olá as meninas Dizer olá as meninas Olá meninas Estão boas? Vai lá a tua vida então Vai lá Opa de baleirinha Pronto Foi estas peças A gente encontrou-se Dizer mamás Isto para não estar Demorar muito mais tempo Vou deixar aqui De ladinho Opa Assim que é para eu não Fazer as neiras Depois eu não sei Se vos tinha mostrado Estas caixinhas Que eu mandei vir Da Shane Eu mandei vir Estas caixinhas De acrílico Esta aqui foi Foi pequenina Eu entretanto Mandei vir Umas maiores Para colocar Mesmo assim As argolas De guardanapo Eu não sei Se vos mostrei estas Tinha mandado vir Se não mostrei Desculpem Porque eu era para fazer Era para fazer assim Mesas Não é? Queria fazer uma mesa Bonita No ano novo E tudo Mas nem Nem houve hipótese Esqueçam lá isso Nem houve hipótese Porque doentes Com um caixo Como estávamos O Ricardo também estava Foi impossível Olhem Eu mandei vir Esta argolinha De guardanapo São muito lindos Há outras cores Eu mandei vir O douradinho Depois era para mandar A vir o prateado Mas depois Acabei por desistir Porque entretanto A promoção boa Que estava Desapareceu E olhem Sabem que com os pontos Estas coisas Ficam muito mais baratas Na altura Estes Não sei se foi estes Ou se foi os outros Ficou uma Tipo um garoto e tal Dois euros e tal Faz uma coisa Nem vos sei dizer ao certo Pronto Depois Mandei vir Eu vou vos mostrar Assim aleatoriamente Eu não sei Não sei Como é que se chama Não sei Quando é que veio Nem nada disso Eu fui pondo aqui Dentro dos sacos grandes Enquanto não fazia O embalamento Por isso olhem Não sei quando é que chegou Já não sei Isso foi durante o mês de dezembro Também coisas aqui Do mês de janeiro Pronto Enfim Também com os pontos Isto tudo que eu mando Vida cheia Eu junto pontos Eu junto bastantes pontos E depois é que mando vir Ok Acabo por sempre pagar Ou pouquinhos cêntimos Quando está em entregas grátis Ou então tem que fazer Sempre um mínimo De nove e noventa Para ter as portas grátis E depois com os pontos As coisas ficam muito mais baratas Olha Mandei vir um conjuntinho Um conjunto Mas depois acabei por mandar vir mais Uns bocadinhos Vou mandar vir um Um de cada vez Mandei vir um conjuntinho destes De talheres de bambu Eles são muito x Deixa-me tapar a minha cara Para vocês verem bem Eles são muito bonitos O material E eu gostei Sinceramente Mas é daquelas coisas Que de certeza Que vocês não podem lavar na máquina Por causa do bambu Senão vai começar a comer Não é? Estas coisas Estas coisas Têm mesmo que ser Lavadas à mão Lá dizia que era de aço A parte de metal Não é? Dizia que era de aço E eu adorei estes Estes salherzinhos assim A imitar o bambu Já tinha visto Na altura O ano passado Na L&A E gostei Só que já se sabe Que estas coisas São caríssimas Não é? Por isso A gente sempre que puder poupar Tem que poupar Depois Comprei Duas Mandei vir Duas Tenazes Douradas Eu vou tirar a mais pequena Uma é mesmo grande Tem tripais de 200 cm Nem vos sei dizer Sei que é assim mesmo Grande Estão a ver a diferença Deixa-me por assim Estão a ver a diferença Pronto Uma já é assim Maiorzinha Mas a outra Bem, bem grande Só que o mal delas É que elas são muito frágeis Mesmo o metal O metal é muito Estão a ver que ela vai na logo O metal é muito frágil Isto é mesmo Só para servir Só para servir na mesma Na mesma Na mesa Com umas saladinhas Ou assim Ou algo do género Não pode ser nada assim Muito pesado Muito robusto Porque eu Timo que elas não aguentam Pronto Depois Mandei vir os chinelos Ficou a 2€ Olha lá o que é Ficou assim qualquer coisa 2€ Ou qualquer coisa Vocês já sabem Que ficou assim tudo Muito baratinho Porque senão Eu não mando vir nada Mandei vir assim Uns chinelinhos pretos Iguais aos meus azuis Já tinha mandado vir Ele tem assim Este Este cruzadinho Estão a ver Tem assim Este cruzadinho São super confortáveis São Claro que esta cruzada Não é com o tempo Vai acabando por abater Mas são quentinhos Mesmo sendo assim Abertos Eles são muito quentinhos Gostei Olha Tem assim um pulinho Super fofo Gostei E aproveitei Que mandei vir Para uma prenda Para oferecer A uma amiga E mandei vir também Outros para mim Porque chinelos Malta Não quero mais A gente no estante A usá-los todos os dias Acaba por Acaba por João P no estante Portanto Né Chinelos nunca são demais Também continuo a usar As croques e tudo Por isso As croques neste momento Até estão na loja Porque de vez em quando Apetece-me chegar lá E tirar as sapatilhas Meter umas meirinhas Mais grossas por cima E andar lá de croques Porque é assim mais Confio né Pronto malta Eu vou parar por aqui Neste vídeo Já estava a olhar para cima Já tinha 13 minutos Aqui a falar Vou parar por aqui Vou-me despedir E vou começar Um novo vlog E vou gravar Mais uma parte Ou quase tudo Do que eu tiver aqui Para vocês Portanto Aguardem pelo próximo vídeo Que vai ser assim De comprinhas e presentes Outra vez Espero muito Que vocês tenham gostado Muito obrigada Mais uma vez Pelo vosso carinho Espero que o vosso ano Seja recheado Tudo de bom Coisas boas Muita saúde Muita paz Muito amor Dinheiro Que é preciso Sempre no bolso Que nunca vos falte nada E pronto Essas coisas todas boas Um grande beijinho E até ao próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto